Mas é um pilarejo do litoral norte da Bíblia. Há mais ou menos 100 anos, entre 100 e 50 anos, ele tinha uma ocupação dupla, ele era fazenda de coco. Fazenda de coco é um tipo de cultura que não demanda muito tempo, diferente da cana de açúcar, por exemplo, que você extraia a cana, depois tem que limpar o páscoa, depois tem que plantar de coco, você está sempre com esse dinheiro, de coco não, de coco está lá, e de três em três meses você tem que tirar os coco e levar o coco para terem vindo no mercado, e nesse prazo de três meses, até a próxima sábado, você tem basicamente de evitar que o coco seja roubado. Então, tem uma pequena manutenção. Isso implica que todo esse litoral, que até Aracaju, até Sergipe, essa faixa de coco geral, ela tinha uma colonização humana que misturava essa presença comercial das fazendas, que circulava na mercadoria, que era principalmente pouco pelo lugar, que eram vendidos nos mercados dos espaços vizinhos, com uma cultura de subsistência, principalmente baseada no peixe, quando são vidas pescadoras, você tem dentro de Itapuã, de Itapuã, que é essa frinca que vem no deserto, que é o mesmo pescador, vermelho, etc. Com essa mesma cultura, até ensinar Aracaju, que eu digo até Aracaju, que era para o dinheiro que se descobriu para trás, e que serviu nessa cultura de existência mesmo para dar uma intenção à vida das pessoas. Pelo peixe, pela lavoura de mandioca, lavoura de existência mandioca, pela caça, pela colheira de frutos, que ainda tem uma estima, intimidade, e outras pessoas aqui que compunham esse lugar para que as pessoas se instalarem. Então, ao mesmo tempo, um lugar isolado, isolado principalmente da vida nas cidades, porque levava muito tempo para ir, poucas pessoas viajavam, e daqui desse lado da Salvador, porque levava uma semana de barco, que não necessariamente vai do lado que você quer ir muito tempo, não é mulher? Então, poucas pessoas viajavam, era uma viagem longa, e, ao mesmo tempo, junto com esse distanciamento, é um lugar muito certinho, muito generoso, de comida, de sol, de abundância. Então, isso meio que marca um lugar, um lado, uma abundância, uma massa de fome. Por outro lado, uma necessidade aqui, de produzir, de estar envolvido, pelo menos parcialmente, com algum tipo de comércio, de renda, das coisas que você coleta, para conseguir comprar roupa. Principalmente, nas processos de fim de ano, que a gente vai para quem beija, ele põe aquela roupa bonita e tal. E esse local sendo transformado de uma maneira muito intensa nos últimos 50 anos. Há mais ou menos 50 anos, 40, 50 anos, né? No meados dos anos 60, a primeira linha de ônibus foi instalada. Nessa mesma época, a região aqui, toda essa faixa eleitoral em começo de todas, se tornaram um lugar em que as famílias mais ricas do técnico de Salvador, poderiam construir as portacas desse veraneiro, né? Com isso, a partir de 50, 40 anos, você tem a primeira estradinha de terra dentro para cá, e esse clube mais intenso de pessoas, que vinham ou para passar férias, ou para visitar faréns, né? Os filhos, muitas vezes, vinham para a capital, ou vinham tirar outros trabalhos. E aí, você já teve mais uma aceleração desse contato, né? Com o futuro do mundo. Nos anos 70, abriu essa grande avenida, a Avenida Nossa Estrada, né? A Avenida 89, que liga Salvador até Escaracaju, e ela vai pela costa, né? Então, geralmente, uma cena de viagem, uma coisa se tornar meio-dia de viagem, uma aceleração, de novo, aceleração que implica facilidade de resposta para lá e para cá, chegada de pessoas novas, chegada também, intensificação desse processo de turismo, né? Primeiro, pelos peranistas, agora, com os hotéis, né? Com três hotéis, eu acho que são 108 grandes histórias de turismo, e essas vilas que eram pescadores, hoje, que são bairros do Vitório, que abrigam a população anterior, né? Aqui, no caso, de 1957, os centros que viviam, aproximadamente, 800 pessoas, hoje, são em torno de 20 mil, e essa população, ela vem, principalmente, da capital, de Salvador, buscando uma vida um pouco menos sofrida, né? E muitas pessoas fugindo também, fugindo de briga, da policia, da crime, etc, e pessoas do interior, que vêm pra cá por causa da abundância de trabalho, esse trabalho, principalmente, nos hotéis, nas lojas, enfim, todos esses espaços de goleveio que foram criados, que são bíblicos, caras, que criam mais caras, esse contato, né? Intensificam esse contato, do que era uma via de 2014, com o que se tornou agora, esse único caráquico, caro, nacional, em que, enfim, grandes celebridades vêm, que têm arte, etc, etc. E eu estou numa dessas vidas, e fazendo esse trabalho sobre como que a internet é abraçada, como eu entendi, né? Essa forma etnográfica, dia a dia, conversas, informais, visitas, questionários, entrevistas, vivência, amor, etc, etc. A princípio, eu estou meio que cuidando do tempo pra não passar demais pra gente poder interassar. Então, a princípio, quando eu disse que viria no Brasil, a banca examinava o meu projeto, eles disseram que não recomendava, e com motivo, né? Eu acho que, talvez, o grande trunfo, o grande segredo da pesquisa etnográfica é você ter esse pacote de ser estrangeiro, né? E como estrangeiro, você se torna um vosso pedido honorário, e o vosso pedido honorário pode fazer com que as pessoas não vão avançar a pesquisa. Então, em todos os acordos silenciosos, tudo que no dia a dia as pessoas esperam que se faça, e que você não faz porque você não sabe, e você é perdoado porque você não sabe. E, em função disso, você se expõe a essas regras silenciosas e vai se aprofundando o entendimento que você tem desse lugar e dessa estrutura de viver nesse lugar. Foi isso que eu tenho feito. E, apesar de eu estar no Brasil, eu ainda assim me sinto uma pessoa muito privilegiada. Porque esse é um Brasil muito diferente do Brasil que eu tive, né? Pela facilidade de São Paulo, de cinema, de café, de saída, desse tipo de socialidade mediada pelos carros, muitas vezes, pela uma certa segurança, ou algum tipo de segurança, que vocês podem, talvez, questionar, mas que é muito diferente, talvez, muito menos assustador do que a falta de segurança aqui. Tanto a dia está aqui com muita naturalidade. Então, eu acho que foram lá as pessoas mais brutais, mas também mais suaves, porque elas não criam tanta angústia e ansiedade como elas não criam em São Paulo. Então, eu me sinto fora da bolha, essa bolha da socialidade, da facinédia brasileira, mas, ao mesmo tempo, com o privilégio de entrar na bolha e falar no português. Então, eu tenho uma experiência de estrangeiro dobrada, porque eu me sinto estrangeiro no meu próprio país. E, a princípio, eu tenho uma língua muito comum com essas pessoas, e, no entanto, essa língua, ela tem limitações muito sérias, que tem a ver com, enfim, com o tipo de suspeita de uma pessoa como eu, atrás, no país que viveu nessa torneal. Na falta de entendimento que seja uma pesquisa, em lugar de completar o ensino médio, é uma maratona. Fazer doutoramento é uma coisa que é muito difícil de se explicar. Fazer pesquisa é, em meio de um princípio, como investigar, não é uma coisa difícil. Você vai conversando com as pessoas. Então, o fato de eu ter brasileiro estar aqui, eu acho que me tornou duplamente estrangeiro, porque eu posso perceber que a minha capacidade de expressar, no fato de eu compartilhar com as pessoas, essa herança da língua não faz com que eu tenha acesso imediato aqui em Alcântara do Brasil. Isso é excelente, não é? Tchau, tchau.